Mensagem 524, de Nossa Senhora de Anguera, transmitida em 16 de junho de 1992 em Paris, França. Queridos filhos, também aqui em vossa nação, onde meu adversário conseguiu levar ao abismo do pecado o grande número de pobres almas, desejo oferecer a possibilidade de salvação a todos. Sabei todos vós que não tardará a cair sobre vossa nação um grande castigo. Portanto, rezai, rezai, rezai. Os que rezarem com fé o Santo Rosário serão salvos. Fico triste por aquilo que vos espera. Rezai e fazei penitência. Na Mensagem 526, transmitida em 23 de junho de 1992, em Paris, França, Nossa Senhora falou. Queridos filhos, tenho-vos chamado há séculos, mas vós ainda estáis afastados. Este é o momento em que desejo dizer-vos, voltai, voltai, voltai. Brevemente muitos vão de arrepender-se da vida transcorrida sem Deus, mas será tarde. Se os homens não se converterem, cairá fogo do céu e grande parte da humanidade será destruída. Salvar-se-ão somente os que estiverem unidos comigo por meio da oração. Este é o momento em que deveis viver com o coração voltado para o céu. Nossa Senhora falou da importância da oração. A vossa oração e vossa consagração poderão salvar o mundo que está quase perdido. Sabei todos vós que a humanidade ainda vive graças aos que ainda rezam. Por isso, rezai também vós para que a ira de Deus não caia sobre a humanidade. Mensagem 528 do dia 29 de junho de 1992. Transmitida também na França Pedro Regis. No dia 30 de junho, do ano de 1992 ainda na França. Nossa Senhora fez uma grave e preocupante profecia. Mensagem de número 529. Queridos filhos, os homens se esqueceram de Deus e já não rezam. Aqui em Paris o pecado se alostrou como a pior das epidemias, causando morte espiritual em muitas almas. Se não vos converterdes, Deus vai mandar um grande castigo sobre a vossa cidade. Cairá fogo do céu e Paris será destruída. O que outrora vos predisse vai realizar-se porque não foi colocado em prática o apelo que fiz aqui. Não vos digo quando isto vai acontecer, mas da forma em que viveis, a ira de Deus será antecipada e sereis apanhando-os de surpresa. Aumentai agora vossas orações e pedi misericórdia a Deus, pois somente Ele poderá ajudar-vos. Rezai e fazei penitência. Em 7 de julho de 1992, Nossa Senhora pede a consagração e a oração do Rosário. Sou a Virgem do Rosário. Desejo que todas as famílias se consagrem a mim para obter a paz no lar e a santificação de todos. Renovo aqui o apelo que fiz em Fátima, aos três pastorinhos, e peço a consagração do mundo ao meu imaculado coração. A quem atender-me, prometo interceder diante do meu Filho pela salvação. Rezai também e sobretudo o Santo Rosário. Com a oração do Rosário o mundo poderá ser salvo. Mensagem 531 Novamente no ano de 2007, Nossa Senhora volta a fazer uma profecia citando Paris. Um fato assombroso se dará em Paris e se repetirá em Cuba. Sofro por aquilo que vos espera. Não recueis. Mensagem 2.911 Em 2012 também Paris volta a ser mencionada nas profecias de Nossa Senhora de Anguera. Caminhais para um futuro de grandes provações, mas o Senhor não vos abandonará. Um fato doloroso se dará em Medeupade e se repetirá em Paris. Mensagem 3622 Acesse o site apelosurgentes.com.br